De volta com o Palavra Aberta desta segunda-feira, 23 de julho de 2018, agradecendo você telespectador que nos acompanha todas as tardes aqui na sua TV Assembleia, você nos mais diferentes bairro de Teresina, nos municípios piauienses e brasileiros, nos acompanhando através do endereço tvassembleia.org ou através do satélite. É o programa Palavra Aberta de segunda a sexta, das 14h30 às 15h, com reprise às 22h. Nesta edição estamos falando sobre os direitos de família, os direitos das famílias, com a advogada Lia Pereira. Doutora Lia, no segundo bloco do programa Palavra Aberta, vamos tratar então sobre essa nova configuração da família brasileira. A senhora poderia então citar para os nossos telespectadores quais são as diferentes modalidades de famílias que temos hoje? Hoje nós temos a família tradicional, formada por um homem, mulher e seus filhos. Nós temos a família recomposta, porque hoje com a modernização, com os institutos da dissolução conjugal, a pessoa não passa a vida inteira casada, que se não está dando certo, dissolve, reconstrói a vida com outro companheiro, outro cônjuge. Nós temos as famílias homoafetivas, formadas por pessoas do mesmo sexo e também com a extensão das famílias recompostas. Geralmente você se separa, reconstrói a vida, às vezes o seu novo companheiro ou companheiro ou cônjuge já tem outro filho, aí junta ali a grande família. Às vezes também você tem o interesse de adotar o filho do seu companheiro, que é o que a gente chama de família multiparental, certo? Que são pessoas formadas pelo vínculo de afeto e geralmente famílias heterólogas ou famílias recompostas, homoafetivo e aí onde uma criança tem uma mãe, dois pais ou vice-versa, certo? E hoje a gente já pode fazer isso extrajudicialmente. Tem uma resolução do Conselho Nacional de Justiça que dá ensejo ao pai afetivo a constar ali na certidão de nascimento do filho afetivo. Todas essas famílias então já tem o direito assegurado? Tem, tem o direito assegurado, inclusive em termos previdenciários e como também sucessório. O filho afetivo vai ter responsabilidade sobre o pai afetivo assim sucessivamente, como o pai afetivo tem aquele direito à visita, tem que pagar a pensão se for o caso. Se no caso de falecimento o filho afetivo vai ter direito ali junto com os outros filhos biológicos ao patrimônio que foi deixado. Certo. Uma união que vem crescendo bastante é a união estável. Tem todos os direitos garantidos também dentro da justiça? Sim, como eu falei no bloco anterior, recentemente tinha uma diferença muito grande entre quem vivia em união estava e quem era casado. Certo? Por quê? Porque o companheiro ele concorria, na ausência de filho, que a gente chama de descendente, ele concorria com os pais, na ausência dos pais ele concorria com os irmãos, na ausência dos irmãos ele concorria com qualquer parente sucessível. Era 1790 do Código Civil e já recentemente, eu acho que em março de 2017, o STF julgou essa sucessão inconstitucional. Então é que parou o companheiro ao cônjuge. Então ele é herdeiro, ele é meeiro, quando o regime de bens é comunhão parcial de bens e tem bens particulares e vai ser somero quando é universal de bens e vai ser só, e também vai, como é, ele não vai ser herdeiro quando ele é, ele constitui a união estável com pessoa maior de 70 anos e também união estável com aquela pessoa que precisa de suprimento judicial para poder ter a união estável e no caso de impedimento, o impedimento, o mesmo impedimento que tem para o casamento tem para o companheiro, para a união estável. Doutora Lia, quando é que há o direito adquirido mesmo as pessoas, as pessoas que convivem não tendo nada formalizado, apenas uma convivência mesmo? É, para a gente assegurar esse direito, principalmente em caso de falecimento, se não tem um documento formal registrado em cartório, necessariamente teria que judicializar uma ação de reconhecimento e de solução de união estável para que tenha seu direito sucessório previdenciário assegurado, certo? No caso da união homoafetiva, elas já têm, por exemplo, os direitos garantidos pela justiça brasileira, há um reconhecimento nacional disso ou são questões esporádicas do judiciário em cada estado? Não há, há um reconhecimento, certo? Agora, uma coisa que eu tenho que falar, tanto para quem, as uniões heterossexuais como as homoafetivas, para ficar mais seguro a união estável, seria necessário fazer aquele contrato de união estável e averbar em cartório, por quê? Porque você já assegura seu direito, no caso de falecimento, você já entra como titular do direito, já não precisa judicializar a ação de reconhecimento de solução de união estável e também evita que maliciosamente os demais herdeiros excluam da sucessão o companheiro, que é o que a gente vê constantemente, porque daqui que ocorra a parte judicial de reconhecimento e de solução de união estável, é o tempo que tramita o inventário e a pessoa com um contrato de união estável, ele já se habilita no inventário como companheiro. O novo código também, entre as novidades, trouxe uma novidade que dificultou mais o chamado golpe do idoso. No idoso, no sentido, algumas pessoas, tanto mulher como homem, às vezes se relacionavam com a pessoa mais velha, no sentido apenas de interesse financeiro e às vezes a pessoa já no fim da vida, acabava formalizando então a união. Nesse sentido, tem uma proteção já para essas pessoas, o próprio código prevê isso. Algum período de vivência já, não apenas dando a noite para o dia e já se uniu. Na verdade, acima de 70 anos, tanto a união estável como o casamento tem que casar e tem que constituir união estável com o regime de separação obrigatória de bens, certo? E aí tem que fazer aquele pacto pré-nupcial, porque nada impede da pessoa chegar e passar voluntariamente o patrimônio para aquela companheira, independente do regime de bens. Doutora Lia, com esse novo Código Civil, o número de processos de família aumentou? Qual a avaliação que a senhora faz hoje? Na verdade, hoje nós temos com o novo Código de Processo, é o que nós chamamos de, antes de judicializar, a prejudicialização. Estou nomeando aqui. Por quê? O que acontece? Nós temos as ações de famílias, hoje ela tem um capítulo especial, fica nos procedimentos especiais, então antes do juiz decidir para mandar fazer defesa, ele vai designar a sessão de mediação e conciliação. E aí, às vezes, termina do processo, na primeira sessão a gente resolveu um processo que duraria 10, 15 anos. E hoje a priorização do Código de Processo Civil é a solução da controvérsia de forma consensual. Então, é o que a gente chama de prejudicialização, por quê? Porque chama, não tem ainda a instrumentalização do processo, chama para a primeira sessão, designa a primeira sessão, a ação vai desacompanhada da inicial, o mandado de citação vai desacompanhado da inicial para não acirrar os ânimos, o réu ou o requerido, ele é citado para comparecer à audiência e não para apresentar a defesa. Nessa audiência, não havendo a autocomposição, a conciliação, aí sim vai se instaurar o procedimento, vai abrir aquele prazo para a defesa, para a réplica e vai marcar a instrução ao julgamento. Só enfatizando que vão ser designadas quantas audiências, sessão de mediação e conciliação se fizeram necessário, desde que não se deixe perecer o direito e deixe de se analisar as tutelas de urgências, que geralmente a gente pede, no caso, uma ação de alimentos. Muita gente, doutora Lia, acaba confundindo, então, a sucessão com a herança. São diferentes, né? A sucessão de herança. Não, a sucessão é o instituto. A herança, ela é uma matéria dentro do direito de sucessão. Então, a gente debate a herança dentro do direito de sucessão. Certo? É uma espécie, né? Ah, entendi. Como é que está hoje o direito de família aqui para a justiça brasileira em relação aos demais países, principalmente os países mais desenvolvidos? Na verdade, nos países mais desenvolvidos, essa judicialização é bem menor. E eu acho que a gente já está quase chegando no patamar desses países de primeiro mundo. Por quê? Porque com esse novo código, ele trouxe a priorização da solução, da controvérsia de forma consensual. Então, já vai desafogar o judiciário bastante. importante. Porque antes de se iniciar, a gente é chamado para uma conversa. E geralmente se acaba ali. Pelo menos, na minha prática, tem dado muito certo. Antes da gente começar a defesa, já temos resolvido a sessão de mediação e conciliação. O brasileiro gosta de judicializar, doutora Lia? Gosta. Ou é a justiça realmente que está ao alcance de todos? Ou o brasileiro tem essa característica de buscar os seus direitos? Gosta. O brasileiro procura os seus direitos. Por isso que a justiça brasileira está tão abarrotada de processo. Às vezes, coisas que dá para resolver conversando, é judicializado. Mas agora, com o CPC de 2015, a tendência é desafogar o judiciário. Porque antes de iniciar a fase da instrumentalidade, iniciar a fase processual mesmo, todos são chamados para a sessão de mediação e conciliação. O que soluciona o conflito, tem solucionado de forma bem, a demanda tem diminuído bem mesmo. Porque naquela primeira sessão, tem se solucionado a controvérsia. Ou seja, as diferentes famílias, essa nova configuração da família brasileira, toda a configuração, todo o segmento, toda a modalidade, todo o formato de relacionamento, tem o direito assegurado no nosso direito? Tem, tem o direito assegurado. Lógico que tem algumas novas modalidades de família que nós não... O senhor está tão rápido, né? Que tem que assimilar ainda, né? Não, com certeza. A gente, eu acho que o direito de família e sucessão, ele tem andado conforme a modernização da sociedade, mas ainda está deixando a desejar em alguns aspectos. Em relação aos nossos tribunais, a população tem buscado realmente, a justiça está onde o povo precisa? Ou há essa necessidade aí de mais comarcas, mais instâncias? Há necessidade de mais comarcas. Nós estamos falando aqui de capital, mas quando se fala do interior, né? Estamos precisando de melhores estruturas, mais servidores, porque realmente, nossa justiça, principalmente a do Piauí, é uma das piores do Brasil. Em relação ao quê? A quantidade de servidores, estrutura? Não, é a demanda mesmo, o andamento processual mesmo, né? Funciona, mas funciona de forma amarrada. Doutora Lia Pereira, nós estamos chegando na parte final da nossa entrevista. O que é que a senhora gostaria de destacar, então, nesta entrevista, que nós não tratamos aqui, é sobre o nosso assunto direito de família. Um assunto, um tema importante aí para abordar para os nossos telespectadores no finalzinho aqui da entrevista. Eu só quero enfatizar que quem convive hoje em união estável, é importante que faça o contrato de união estável e averbe no cartório para assegurar seu direito, para que não seja de forma maliciosamente excluído na sucessão do companheiro. Ah, então não adianta somente, ah, estamos aqui em união estável, se não tiver... Não, porque assim, no caso de falecimento, necessariamente, não havendo contrato, terá que entrar com reconhecimento de solução de união estável. E aí acaba, por conta da demora, da demanda, os demais herdeiros que já deram entrada no inventário, dilapidando e excluindo maliciosamente o companheiro, que é quem conviveu ali do lado da pessoa e ajudou a constituir o espólio. Ok, então, entrevistamos aqui a advogada Lia Pereira. Doutora Lia, muito obrigado pelas informações. Eu que agradeço. É um tema realmente que mexe com todos nós, né? Sim, porque a base... Nós somos frutos dessa família brasileira. A base da sociedade é a família. É a família. É a família. É um assunto, um tema extenso, né? Isso. Em outra oportunidade a gente detalha mais, tá bom? Com certeza. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Boa tarde. Ok, então, telespectador, por aqui nós estamos finalizando a edição desta segunda-feira do seu programa Palavra Aberta. Contamos com sua audiência amanhã, terça-feira, a partir das 14 horas e 30 minutos. Até lá. Tchau. 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 Tchau.